A Vida Longe do Mundo É um dos grandes centros no interior do interior. Nós estamos na comunidade de Água Vermelha, município de Tarantim, aqui num cantinho muito especial da Bahia, divisa com Minas Gerais. E nessa comunidade vivem cerca de 63 famílias, entre 180 e 200 pessoas. Para você que talvez mora numa cidade, isso pode soar um pouco diferente. Você pode se perguntar como é que essas pessoas se sustentam, como é que faz para fazer as compras. Nós vamos mostrar um pouco disso. Mas aqui, principalmente, o foco é a agricultura, especialmente a cana-de-açúco, ciclo produtivo da cachaça. Cachaça essa que é reconhecida como uma das mais saborosas da Bahia e ajuda, claro, a levar o sustento para a mesa de quem escolheu morar neste paraíso. A companhia diária mais frequente é a dos cantos dos pássaros e de um sossego que, olha, vai ganhar o coração de quem quer viver a vida dessa forma. E é um pouco dessas histórias, um pouco desse jeito de levar a vida que a gente começa a compartilhar com você a partir de agora. Boa sorte, viajante Boa sorte, viajante No episódio de hoje, vamos conhecer Itarantim, no interior da Bahia, distante 634 quilômetros de Salvador. Essa já é a segunda reportagem sobre o município. Na primeira delas, encontramos um grande desafio para conquistar o topo da Pedra de Três Pontas, cartão postal local. Um vídeo repleto de grandes imagens e muita superação? Para assistir a reportagem, basta clicar no link que aparece aqui na descrição do YouTube. Uma pequena comunidade cercada por muita natureza, numa região da Bahia que se aproxima da divisa com Minas Gerais. Água Vermelha é um dos núcleos populacionais rurais de Itarantim. Por aqui, vivem cerca de 63 famílias, como já comentamos com você no começo da reportagem. Do centro urbano até a localidade, cerca de 12 quilômetros, geralmente percorridos em 20 minutos de carro. Uma rotina tranquila, pacata e com muito sossego? Essa seria uma boa definição para resumir a essência local. Sua pequena população vive principalmente da agricultura, com destaque para o plantio de cana, que será nosso assunto de logo mais. Nas paisagens, além de muito verde, elementos interessantes ajudam a simbolizar a vida. Os toques interioranos, da roupa secando na cerca, um campo de futebol, uma igreja, uma escola, um posto de saúde e uma pequena mercearia que ajuda a abastecer a população com itens do dia a dia. Foi aí, inclusive, que conhecemos a Dona Elvira, moradora de 70 anos, que nasceu e cresceu por aqui. Em seu cotidiano está o trabalho no campo, o voluntariado religioso e, claro, o bate-papo com os amigos. Num lugar tão pequeno, todo mundo conhece todo mundo e a amizade floresce em todos os cantos. A vida aqui é boa demais, amor. Já acordo de manhã com os cantos dos passarinhos, levanto cedo, vou cuidar do café. As galinhas já estão gritando, querendo ir para o ninho, para botar ovo, para comer, dar de comer as galinhas e começo a luta. Vou para a roça, para a horta, fazer as leiras, plantar, coentos, cebola, para passar o dia, né? Que a gente, na roça, para quem gosta, igual eu gosto da roça, nasci, criei aqui, criei meus filhos. Gosto demais, ainda mais desse lugar abençoado por Deus. Muito amigo, graças a Deus, todo mundo que é meu amigo. Gosto de todo mundo, eu acho que eles gostam de mim também. Não tenho o que dizer de ninguém. Para mim, eu estou num paraíso. Muito bom, gosto muito de viver aqui. Espero que Deus me dá mais uns anos de vida para mim viver junto com o meu povo. E alegrando, sorrindo com eles e participando de todas as coisas boas. Aqui na comunidade são dois barzinhos, esse e um outro logo ao lado, ambos em frente ao campo de futebol. E é claro que num lugar que se produz cachaça, esses bares vendem a bebida. São nove produtores e nós vamos agora convidar você que está nos assistindo para conhecer um deles e entender por que a cachaça feita aqui é tão famosa, tão saborosa, tão apreciada e tão tradicional. É cachaça que leva, claro, sabor à mesa de tantas pessoas, mas que para o povo daqui garante um dinheiro importante na manutenção do dia a dia das famílias. Agora eu quero aproveitar para te pedir algo muito importante para a equipe do nosso Boa Sorte Viajante. Você está curtindo o conteúdo deste vídeo? Então nos ajude deixando uma curtida, um like, um joinha. Isso contribui muito para que o YouTube entenda a relevância das nossas reportagens e faça com que mais usuários acompanhem o nosso canal. Também se inscreva para não perder as novas reportagens e nos mande um comentário dizendo de que lugar, do Brasil ou do mundo, você nos assiste. De essência predominantemente rural, quem tem seu pedacinho de terra por aqui planta alguma coisa. A cana soberana nas pequenas propriedades é matéria-prima para a produção da típica cachaça local, que além de fazer parte do DNA cultural de água vermelha, também gera emprego e renda. Um dos nove produtores, donos de pequenos engenhos, é o Robinho, homem trabalhador e que desde cedo aprendeu a atividade com seu pai. A lida começa cedo e vai desde a colheita, com cortes precisos e experientes, até o produto destilado e pronto para venda. Bem, essa tradição começou desde os meus pais. Meu avô era lambiqueiro, depois passou por meu pai, meu pai foi lambiqueiro até ficar velhinho. Aí ele passou essa patente para eu e meus irmãos. Meus irmãos também não quiseram viajar, foram embora, né, em busca de outros recursos. E eu continuei, eu continuei aqui nessa labuta, entendeu? Vindo meus pais, depois passou para meus irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho também não quis sair e eu fiquei, eu sou um dos mais novos. E estou na labuta até hoje, nessa atividade. Caminhando nas tão simples e belas cenas da roça, Robinho não para um minuto sequer. Vai à lavoura para ver o desenvolvimento da plantação, acende o forno no engenho ao lado de seus colaboradores e faz questão de moer o produto para extrair o caldo que logo mais vai virar cachaça. Feliz em fazer o que faz, não esconde o sorriso no rosto e transforma a sua alegria em ingrediente ao produto final. A cachaça de Tarantinha é tão boa e tão famosa assim, porque é devido ao município também, né, porque o município todo é de água doce. E a água influi muito na produção, na qualidade. Nós temos bastante água, entendeu, que corre sempre, resfria bem a cachaça. Também o lambiqueiro, ele é bom profissional, que lambica bem. E a água também ajuda muito, porque tem muita água, resfria bastante a cachaça. A terra também, o solo é um barro sem salina. Isso também influi na qualidade, porque o nosso barro não tem salina. A cana sai doce, 100% doce total sem sal, não tem coisa que ter salina. Isso influi bastante na qualidade da cachaça. Colheita, moagem, filtragem, fermentação, destilação, armazenamento e distribuição. São muitas as etapas do processo, que ao serem feitas com tantas doses de tradicionalismo, nos deixam ansiosos para experimentar. Robinho, eu sentei logo aqui, foi na porta do alambique, para não ter risco de ninguém sair aqui sem eu tomar a minha cachaça. Você não vai me deixar sair daqui sem experimentar uma pinguinha não, né? De jeito nenhum. Essa pinguinha aqui, eu tenho os colegas que tomam aqui sempre à tarde, nesse mesmo ritmo. Sempre aqui só para tomar essa cachaçinha. Então assim, final do dia que é o escritório. Final do dia é o escritório, com certeza. O escritório de Água Vermelha, por causa atualizados os acontecimentos, é aqui. É aqui. Tomando uma branquinha. Tomando uma branquinha. Eles gostam mesmo e a gente toma, eu acompanho eles também tomando a branquinha aqui. E batendo papo ali. E batendo papo. Agora vem cá, você trabalha com... Você me falou que você faz cachaça de segunda a sábado. Domingo você descansa. Perfeito. Todo dia você toma uma dozinha? Todo dia eu tomo uma dozinha. Todos os dias. É o que? Você toma para ver se ficou boa? Você toma do dia? Você toma que está armazenada? Eu tomo a que está armazenada. Entendeu? Eu não gosto muito da do dia, não. Eu gosto da que está armazenada. A friinha. A friinha. É. Porque a do dia está meio quente. Está meio quente, exatamente. Ah, entendi. Você faz mais ou menos 100 litros de cachaça por dia? Por dia, é a média. 100 litros por dia. Mais muça e cachaça, viu? Mas a gente toma uns 10 litros. Uma área concebida. Você bebe pinga ou você toma banho? Os colegas, né? Ah, os colegas. Eu só tomo uma para almoçar e à noite uma para jantar, né? É sempre... Outra para o banho, assim. É, ah, tá. É uma para almoçar, uma para jantar, uma para tomar banho, né? É, por aí, por aí. Aí, entendi. Sim, aí cachaça aqui você me falou, você entrega aqui em Tarantim ou animais? Para Tiraguá, Itagi. Eu tenho um cliente de Porto Seguro também que pega aqui. Várias cidades aqui da região aí que pegam comigo. Aí pega aqui para vender lá? Pega aqui para vender lá. Alguns tem, alguns tem comércio lá, né? Mercadinho, outros é bares, eles vendem... Nos mercadinhos eles já vendem já as pitulinhas já nos vidrinhos. Já vendem os vidrinhos. Isso, os vidrinhos. E nos restaurantes para fazer uma caipirinha, para tomar uma dozezinha. Perfeitamente, perfeitamente. Eles pegam para restaurante também, para fazer caipirinha, né? Para os degustadores lá, o pessoal que vai almoçar, tomar um ano na hora do almoço. Para abrir o apetite, né? Para abrir o apetite. É, tem essa história mesmo que você toma uma pinguinha do almoço para dar uma limpada e abrir espaço para comida, né? Isso, 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 com certeza. Todos os dias tem que tomar uma. Seu pai fazia? É, meu pai fazia. Seu avô fazia? Meu avô fazia. Meus irmãos mais velhos continuam fazendo. E daí para cá eles pararam e eu continuei, porque eu gosto também, né, de trabalhar nessa área. Na época de seu pai, seu avô, agora é o sustento da família. Mas é com certeza, é o sustento da família e dos meninos que trabalham comigo também. É assim que você emprega, você me falou, alguns colaboradores aqui. É assim que você cria seus três filhos, que você vive com sua esposa, trabalhando e trabalhando muito para fazer cachaça de qualidade e abastecer o mercado. Isso, verdade, é sim. E a comunidade é pequena. Você me falou que são só 63 famílias, mais ou menos entre 180 e 200 moradores. E que a economia, porque muita gente pergunta, mas só são 63 famílias. Vive como? A maioria vive do ciclo da cana, seja do plantio, do trabalho no alambique, da produção de cachaça. É isso? Isso, com certeza. A maioria, não 100%, entendeu? Porque tem pessoas também que vivem da hortaliça, da farinha, entendeu? Mas 80% aqui vivem do cultivo de cana, entendeu? A partir do corte, do plantio, da alambicagem, entendeu? Que tem muitas pessoas que tem roça de cana, que trabalham sempre com ela, não tem o alambique, mas tem as roças de cana que vende para mim e eu... Entendi, porque você planta, mas nem sempre a sua dá conta. Não, com certeza, eu planto, mas a minha não dá conta, tem que comprar, com certeza. E aí você já compra na mão do vizinho, já gira o dinheirinho, o vizinho já vai ali no vasinho, já compra, já vai no mercado e vai girando dia a dia, né? Girando dia a dia, com certeza, é dessa forma, sim. Agora vamos fazer o seguinte, essa água que passa, agora, pode você ver, rapaz, que negócio invocado, você vai tomar nesse copo aí e você me deu aqui no tradicional. No tradicional, realmente, isso é o tradicional. Quem chega de fora só quer tomar, gosta de tomar na coinha. Cheiro, cheirando igual, igual loja de perfume. Isso, e essa aí, essa que você tirou, não está bem adormecida não, foi tirada ontem à noite, mas está bem gostosa. Essa é da Cana Cayana. É da Cana Cayana. É, essa é mais suave que a sua, a sua? É bem, é mais suave, a Cana Cayana é mais suave. Então, bora brindar aqui, para eu tomar e avaliar esse negócio aqui. Suave mesmo, bem suave. Boa cachaça, viu, rapaz? E essa pinga você faz igual o seu pai fazia. Isso, igual o meu pai fazia, pinga de qualidade, que ele ensinou a gente a fazer dessa forma, de qualidade. E outra coisa, aqui na região, você fala de Tarantim, o povo dá notícia da cachaça daqui. Da cachaça boa, da cachaça bem feita. O povo fala, até de Tarantim, a terra da cachaça boa. É, eles falam sim, todo mundo de fora que vem já conhecido, porque Tarantim é conhecido hoje como a terra da cachaça boa e da mulher bonita. É? É. Ah, moço, então você tem, eu vou, de noite eu tenho que estar uma passeada na cidade. Eu cheguei hoje cedo, não deu para vender, não. Então é cachaça boa e mulher bonita. E mulher bonita. Moço, eu estou achando que eu vou até alugar. Você não tem uma casa para alugar no centro aí, uma coisa assim? Ô, amigo, eu não tenho, viu? Mas você indica. Eu indico. É, porque eu vou ter que, vou ter que, vou ter que ver e sair de perto. Vou ter que ver. Agora, enquanto eu não vou para a cidade para conferir se é a terra da mulher bonita, vamos brindar de novo nossa cachaçinha. E eu vou pedir licença para o povo de casa, porque está dando 5 horas e é a hora que a freguesia vem para o escritório para fazer o balanço do dia. É verdade, é isso mesmo. Então nós vamos fuxicar aqui um pouquinho daqui a pouco. E é desse jeito, conversando com gente do bem igual o Robinho, que a gente segue pela Bahia, por Itarantim, mostrando grandes imagens e contando boas histórias para você. Vamos embora, brinda de novo aqui. Quer viajar pelo Brasil ou pelo mundo e economizar até 70%? No método BSV, a gente te ajuda a visitar destinos dos seus sonhos e sem ter de gastar uma fortuna para isso. Nosso treinamento é validado por uma equipe que há mais de 10 anos dedica a vida a viajar e que de fato conhece estratégias que vão facilitar sua vida nas próximas férias. Quer um exemplo? Sabia que a maioria das pessoas poderia fazer ao menos 1 ou 2 viagens por ano sem pagar passagem aérea e acaba deixando essa oportunidade de lado por desconhecimento? Acesse www.metodobsv.com.br e mude de uma vez por todas o seu jeito de viajar. Tradicionalismo que atravessa gerações, evidencia uma cultura forte e ajuda a gerar emprego e renda para o povo local. A cachaça de essência brasileira, bebida típica nacional, faz parte da identidade de quem vive na comunidade de Água Vermelha, interior de Itarantim. Motivo de orgulho para sua gente, que escancara múltiplos sorrisos ao saber que o que é produzido por aqui viaja para longe e habita o baladar de tantos e tantos. No terceiro e último episódio da nossa série especial sobre Itarantim, você vai conhecer com a gente a região da Água Sumida, local muito visitado por moradores locais e reconhecido por suas belezas naturais. E na região do Jundiá, fomos recebidos pelo simpático casal Dona Geni e seu José, que além de nos contarem um pouco sobre a vida na roça, ainda nos receberam com um verdadeiro banquete, comida típica e de qualidade, do jeitinho que a gente gosta. Não perca, estamos esperando por você! Aproveite e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e ficar ligadinho em nosso conteúdo. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o Boa Sorte Viajante de hoje.